Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena hoje trouxe um convidado aqui pra gente conversar um pouquinho referente a nossa última matéria gravada lá no Maracanã 1, vereador Júnior Tapajós foi citado várias vezes na matéria sobre uma possível promessa da ponte do Maracanã 1 vereador seja bem vindo no estúdio e conte pra gente a situação a promessa da ponte foi ou não foi dita no momento de eleição então Lorena, primeiramente quero agradecer o espaço da TV Impacto que nos deu essa oportunidade pra explicar a nossa versão do que aconteceu, principalmente porque a moça que cita meu nome diversas vezes e me ofende também com palavras, com palavreado ofensivo, que ofendeu não só a mim mas ofendeu as pessoas que me conhecem, ofendeu a minha família também ela falta com a verdade quando diz que eu fui na campanha para o meter a ponte sendo que eu não fui na campanha lá, essa moça ela está equivocada e dizendo que depois da eleição todo mundo some é outra mentira porque eu estive em março desse ano, foi a primeira vez que eu fui lá na verdade eu não fui na campanha, fui em março deste ano, atendendo o convite de uma moradora eu fiz até esse registro nas minhas redes sociais de lá em março para conhecer o problema de fato existe um problema lá e é um problema que nós apresentamos para a Prefeitura de Santarém nós convidamos o secretário Bruno Costa de Agricultura e Pesca que nos acompanhou nesse dia em março e a prefeitura fez o levantamento, fez o orçamento da passarela, não chega nem a ser uma ponte, é uma passarela para que as pessoas moradoras possam transitar naquela área só que em março a água já estava subindo e a expectativa era que se conseguisse uma doação de madeira por conta de umas apreensões que ocorreram essa madeira não foi liberada e por isso aguarda-se a definição de um projeto o prefeito Nélio tem conhecimento também e tem interesse em resolver o problema dessa passarela lá onde você esteve visitando então foi todo esse processo que aconteceu existe esse levantamento, existe a visita pós eleição no mês de março, bem diferente do que a moradora fala inclusive conforme já registrei com muitas ofensas e a gente precisa entender que a internet ela não pode ser essa máquina de destruir reputações estou no meu terceiro mandato sempre com uma votação aumentando minha votação sempre tem aumentado ao longo dessas três eleições que eu concorri é porque eu faço uma política, um trabalho sério eu não faço política demagógica eu não faço política com demagogia aquela política que eu me apresento como salvador da pátria e os outros não nós temos uma câmara bastante atuante com vereadores atuantes, comprometidos e eu faço essa política de entender de levar o morador que se tem um problema a gente precisa conhecer e precisa buscar essa solução não só dizer que é fácil que se fosse fácil estava feito infelizmente o serviço público além dos problemas serem maiores do que os recursos ainda tem as burocracias das leis que para fazer uma ponte não basta ir lá na loja comprar madeira e prega e fazer a ponte precisa ter um projeto e um processo licitatório planejamento é demorado, é chato mas é as leis quem fizer diferente do que diz a lei vai responder processo na justiça e depois quem sabe até ser condenado por não cumprir uma lei que exige um processo para fazer uma passarela no serviço público para comprar um prego precisa de um processo licitatório então acho que é essa informação que falta faltou para a moradora para ela se usar de tantas ofensas acho que faltou essas informações para a moradora e até recentemente de domingo de ontem para cá o que eu tenho visto Lorena de gente pedindo desculpa para o Bruno Covas porque primeiro ofenderam ele para depois saber o porquê que ele foi na final de Palmeiras e Santos na final da Libertadores com o filho muita gente atacou ele que não podia e ele naquele momento respondeu que ele estava indo com o filho na final do time dele porque ele não sabia se poderia um dia fazer aquilo novamente e o Bruno Covas faleceu ontem e o que eu já vi de gente pedindo desculpa arrependido que se soubesse que ele ia morrer alguns meses depois não tinha criticado então assim a moça que me ofende no vídeo ela não tem essas informações mente quando diz que eu fui na campanha porque eu não fui mente quando diz que eu sumi depois da eleição que eu fui agora em março lá mas eu quero dizer para moradores e para os demais que nós vamos continuar trabalhando não é pelas suas ofensas que eu vou deixar de exercer o papel para que eu fui eleito para o terceiro mandato de vereador o senhor entende também que às vezes os moradores estão um pouco cansados ali principalmente no bairro do Maracanã 1 a gente esteve presente no local e a gente vê que ali a área é realmente bastante esquecida na última enchente que teve no ano de 2009 desde então eles já esperavam por um trabalho ali a ser feito então acredito que talvez não estou justificando a questão dela lhe ofender e mesmo porque você está com a razão de dizer que não foi na época da campanha eleitoral o senhor foi depois e tanto é que o senhor já levou o projeto já está na Câmara Municipal esperando a aprovação a questão das madeiras então talvez tenha sido no calor da raiva do momento dela mas não pode não pode né mas o que o senhor diria mais sobre isso a questão da área ali em esquecimento além da ponte o que o senhor observa ali que poderia levar para melhoria para o bairro do Maracanã 1 Santarém tem um problema histórico né que cresceu a base das ocupações e às vezes uma pessoa que precisa de moradia acaba indo morar em alguns lugares que são perigosos né como é o caso lá é uma situação que alaga uma situação bem bem complexa né outro detalhe é que eu vi a água dentro das casas né isso é força da natureza né a água entrar e invadir a casa de uma pessoa infelizmente está fora do nosso alcance enquanto político seria um caso de levar a defesa civil para que a defesa civil pudesse estar dando suporte com madeira uma condição podendo dar um suporte para que tirasse as pessoas do risco de estarem morando ali nós também conversamos na época sobre a possibilidade de aterrar mas não pode se trata de um lago né de uma área de produção ambiental lá o lago do papucu e o que a gente tem a fazer é o que nós já fizemos de levar a secretaria de agricultura a problemática a secretaria de agricultura já fez o levantamento e orçamento da ponte da passarela e agora está se trabalhando para que isso possa acontecer no verão e poder atender o anseio daqueles moradores quanto a essa passarela já que é uma área que não pode ser aterrada não pode de repente fazer um trabalho de infraestrutura lá de uma rua é uma área que os moradores vão ter que levantar suas casas para que a água não entre novamente e o poder público poder atender com essa passarela essa seria a opção mais viável né seria eu diria até a única opção fazer essa passarela já que não pode fazer o aterramento da área né e e dar uma condição de trânsito melhor para as pessoas então para quem quiser continuar morando ali naquela área vai ter que continuar precisando dessa passarela eu sou oriundo no interior do município e eu sei já também o que que é um dia eu era criança de dormir e acordar com a água no meio da casa eu sei eu sei eu sei eu sei que o que esses moradores estão passando né é uma situação bem ruim mas eu precisava trazer aqui para a TV Impacto o meu lado de que eu não estive na campanha lá prometendo o ponte estive sim em março já deste ano depois da eleição é me comprometendo a fazer o que eu fiz quero levar o secretário e que a prefeitura pudesse estar planejando esse atendimento e que é da vontade do prefeito Nery inclusive fazer esse atendimento é teria alguma previsão vereador para alguma é alguma benfeitoria para aquele local já visto que todos os dias a água sobe um pouquinho tem alguma previsão ou ainda não é a previsão deve ser para o segundo semestre porque se aguardava a princípio uma liberação numa madeira que teriam sido apreendidas ainda no ano passado no período da eleição e essa essa liberação não ocorreu até hoje né é dessa madeira então a prefeitura deverá seguir os trâmites naturais para que possa fazer essa passarela que que é o trâmite da legislação conforme já disse de projeto licitação concorrência pública para que essa passarela possa se tornar realidade uma passarela de trânsito simples não é não é uma ponte de trânsito de moto de carro uma passarela de pedestre mesmo não é um serviço tão difícil mas também não é dos mais fáceis porque precisa seguir todos os trâmites legais muito bem então é isso a gente veio trazer aqui o vereador Júnior Tapajós falar um pouquinho a defesa com relação a pessoa dele né no qual foi citada aí na nossa última matéria e com certeza a gente vai ficar aguardando aí o vereador faça questão de quando a obra esteja sendo feita efetuada ali naquele local uma passarela nova a gente vai gravar com certeza o trabalho lá perfeitamente torço que isso possa acontecer o mais breve possível para atender as pessoas de bem que vivem naquele local muito obrigada muito obrigada por ter vindo aqui conosco eu que agradeço o espaço mais uma vez de poder também dar a minha versão sem ofender a moça do que de fato aconteceu muito bem gente é isso a TV Impacto sempre levando a informação para você e o espaço está aberto sempre para todos que precisam muito obrigada curta compartilhe e até a próxima e até a próxima